Alvamir Montaigne, o maior nome em assessoria de comunicação de todo o Vale do Mucuri. Música Desse grande grupo, dessa grande sonorização, que é o MotaSol, um som super estéreo. Música Tudo isso é amor, gostosos como eles são, e quem nunca passou por isso, eu tenho dor, eu tenho dor. Música Música Tudo isso é amor, gostoso como eles são, e quem nunca passou por isso, eu tenho dor. Música Eu parti do Juazeiro, tenho uma promessa para ti, cometi bem alto como te falar, sei que estava periado, meu filho no leito, doente demais. Música 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 do Bertol Paulense ausente e bem como Bertópolis é a cidade querida. Vai aí, gente. Está ali presente. Vai aí. Dá início a esse grande evento esportivo em que Bertol 2 confraterniza no esporte. Bertol Paulense ausente e Bertópolis. E está aqui esse grande organizador e colaborador destes eventos, nosso querido professor Claudemiro Pina Silva, que tem bravamente, incansável, lutado aí dia a dia para que isso tudo acontecesse em ordem. Meus nossos parabéns. Bem, minha gente. Bem, minha gente. Está aí todo mundo organizado, já preparando para dar início a grande esse evento. Está ali o digníssimo Augusto Barbosa Filho, torcedor nato dos Bertol Paulense ausente. É, gente. Que tudo bom. E vamos partir para esse grande evento esportivo. Vamos embora. Bem, minha gente. Vai começar este grande evento esportivo entre as equipes Bertol Paulense ausente e Bertol Paulense. Já começou. Até com o cachorro dentro do campo. Tudo bem. A gata aí dando um close. Isso. Lozão ali. Focando bola. Quem ganha agora é Cal. Para, minha gente. Ali agora é Lozão. Pilotando a bola. A bola lançando na área. Moracuca. Estourando. Saindo o goleirão negro. Mas, qual? Bem, minha gente, 25 de junho de 95, acontecendo esse grande evento esportivo de confraternização. E estão em irmandade em que todos os Bertol Paulenses estão aí de coração explodidos, de tanta alegria. Depois de três dias de festa, ainda guardou um pouco de energia para que isso tudo acontecesse. É isso. Uma falta ali a favor da seleção visitante. Está aqui. Olha ali os torcedores do Bertol Paulense, o vereador Edmilson Alves da Silva, prestigiando esse evento. Está aqui o banco de reserva. O Bertol Paulense, ausente ali, torcendo. E os garotos aí, fazendo esse sucesso. Esse é um pirralho. É papio. O cachorro, o cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. Magnata, guinha velha. A estrada pra você e a indecência. Deste. Hã? Junte tudo que você conseguiru. Ó o velhinho aí, velhinho de tingué. Ex-garoto. Boa Juju. Tentando na área ilusão. Prozou na área. Viva na gorduchinha! Aqui, Jaime Escabeleireiro e o São de Oliveira. Conheço meu nobre colega, trabalho. É isso. Ali Jaime e a turma todinha, a sua família, que vêm presenciar essa festa bonita. Vai, Luquinha. Bora, garoto. Bem, minha gente, é festa, é Bertópolis. É festa do Bertópolense ausente, esse futebol de confraternização, de fraternidade mesmo. Tá ali, Bertópolense ausente, comandando com dinderê, velho. Falta. Esporte é cultura e faz parte da saúde desse povo sadio que é da nossa terra. Grande falta a favor do Bertópolense ausente. Na área. Êêêê, Tostão. Tostão, véia ali. Piquinha véia. Teverão. Corner. Aêê, Tingué. Aêê, os garotos. Vai. Compadre careca, carecão.